Alunos, Rihundrua, Nuluresin, Nen, Alto, Xualu, Nen, Nuluresin, Nrua. Sei benefício da implementação do programa Marenda Escolar, Batinane e Município Bobonaro. Diretor do Serviço de Educação e Juventudeiro do Desporto, Município Bobonaro, Crispir Lopes Moniz, Berta Telbenhira, assina o contrato com a Escola Sira para a implementação do programa Marenda Escolar e a Salão do Serviço de Educação Municipal Bobonaro. E informa o número de alunos de composto Rússia Escolar e Ensino Pré-Escolar, no Ensino Básico Central, Nuluresin, Tolo, Inclui Ensino Básico Filial, Atosida Sanuluresin, Tolo e Município Bobonaro. Diretor de Rússia, equipa gestão do programa Marenda Escolar, NB-MZ, de forma ONU, ato executa o orçamento do programa Netur Matarala NB-IHA. Nível ensino, IHA Nível Rua, Educação Pré-Escolar, ITA-IHA 2.243. Nível ensino básico, o nível composto de Escola Básica Central, ITA-23, filial IHA-113. O ensino total número IHA, Educação Pré-Escolar, IHA total alunos, IHA-2.243. enquanto nível ensino básico, IHA 24.619 alunos. Nevemos que se saia nesse beneficiário para o programa Marenda Escolar. Presidente da Autoridade do Município, Bobonaro Ernesto de Oliveira Barreto, Programa Marenda Escolar, Né, importante para la barra que o IHA-Sai Nutrição no combate malnutrição IHA-Timor-Leste. O objetivo é usar a merenda escolar para a nutrição IHA-1. IHA-1.253. IHA-8.253. O contribuidor, prof good for things IHA-2.243. IHA-2.253. 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 A Tureta Informação A Tureta Informação